Cheese! E você quer Aí, bota a mão na cabeça e mexe Bota a mão na cabeça e mexe Bota a mão na cabeça e mexe Diz pra mim Você quer E ela quer Ele quer Você quer Todo mundo quer Vamos comprar E você quer Eu disse É de cima pra baixo E é de cima pra baixo Relaxa Fica quieta Fica calma Fica baixo Aí, de cima pra baixo É de cima pra baixo Relaxa É pequena Calma Fica baixo Joga que joga E joga pra cima Joga pra cima Joga que joga Joga que joga Joga que joga Joga pra cima Eles já compraram Já no crono Põe rato Quero ver hoje Isso Já tá vitória Os amigos Reunirados Aí é a música, viu? 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 Aí é a música, viu?